Torres, jogador dos brazoelanos do Zamora, avançado de 24 anos, avança Torres, o remate e esta marca o Panamá, é mais uma surpresa nesta cold cup, depois da vitória de Martinique a frente ao Canadá, grande penalidade, muito bem batida por Torres, ainda adivinhou o Roranathan Norosco, mas o remate.